. Você tá filmando nossa intimidade cara? Tô. Isso é segredo cara. Não pode ser revelado. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, Patrícia. Por que você pede um carinho antes do treino? Ah, eu sim. Tava quase tudo preso, né? Tava mais carente, daí agora a gente tá muito melhor. Pode tomar isso à vontade. Não sei. Se moendo aí. Vai em cima. Bora. Dois mãos. Vai em cima. Mais um. Ele não arrega, tá ligado? Não pode ser treino. Quatro mãos. Um. Dois. Três. Mais um. Um, dois. Um. 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 Manteca, amada, três, mais um, mais um, mais um. Caralho, tá muito fraco. Dois, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Quatro, 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 três, dois. Pacho, tudo bom? Hoje? Hoje, vamos ver como está o nosso monstro, William Martins, voltando um pouco para a Itália, onde vai ser a próxima competição dele. Então, em breve, a gente vai estar em Roma, buscando a vaga do nosso monstro. Quem sei, mais um, né? Em busca da vaga. Deu continuidade aí, depois do ARG, para a Expo. A Expo deu continuidade. E agora, vamos lá, vamos trazer essa vaga aí, se tudo dá certo, se Deus quiser. A gente vai conseguir voltar com a vaga aí, para carimbar o passaporte do William para o Comissário Olímpico também. Fá quanto tempo para esse deparado? Duas semanas nossas. É, duas semanas. Semanas e meia, né? Fá quanto tempo para a gente vai para a gente abrir, né? E agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beitoral se não é errado Beitoral se não errada Não gostaria Não gostaria Ah não Duplo em visto os bastos O que é isso? E aí Sous-titrage ST' 501 Caramba, ele funcionou, mudou muito, a cintura está melhor, mais controlada, as pernas marcou muito, e a condição está, deu uma melhorada boa, mais 80 gramas de aveia por dia, está dando resultado, esse é o carbo dele, esse é o carbo? Quer ver o bom negócio depois? Deixou uns dias só com 200 de batata, e ontem e hoje, deixou 160 de aveia e 300 de batata, são pontos críticos, que quando a gente quer realmente ver a condição, a gente tem que puxar, então olha, a pele bem fina, a lombar bem fina, a pele embaixo do glúteo, Bem fininha, isso aí, duas semaninhas, tipo assim, já poderia finalizar, eu acho que se finalizasse agora, já ia ser uma condição muito foda, melhor que as últimas, Estou gostando, também, achei que mudou bastante, Portugal, que tinha sido a melhor condição, estava, estava, não estava assim antes, Bom, e as pernas marcou bastante, né, graças a Deus o joelho melhorou, né, então está fazendo os melhores, aqui tem muita máquina, a gente tem uma validade para trabalhar, O dia que o joelho não está bom, a gente consegue adaptar, estourar as máquinas, fazer um treino bom, o joelho incomodou um pouquinho mais, mas, é muita máquina, então a gente acaba encontrando alguma coisa que a gente não consegue fazer, foi embora. Bom, isso foi assim, foi isso aí, obrigado, cumprindo as expectativas, acompanha aí, vamos buscar essa vaga para nós. Bom, isso foi isso aí, obrigado, cumprindo as expectativas, acompanha aí, vamos buscar essa vaga para nós,